Antes de tudo, parabéns para os fundadores do Instituto. Gosto muito do nome, aliás, um dos fundadores do conservadorismo britânico é justamente quem deu o primeiro passo para definir o conservadorismo como prudência, que eu acho que é algo que falta, e bastante, tanto na direita como na esquerda brasileira. Eu acho que falta substância, falta conhecimento, falta definir o que é que você defende, e nisso o Instituto vem em bom momento. Hoje nós temos muitos institutos liberais, como o Instituto Mises, como o Instituto Liberal, que foram fundamentais para a formação do pensamento econômico, para a formação do pensamento liberal, conservador brasileiro, mas ele não cumpre o papel que o Instituto Conservador deve cumprir, que é justamente trazer esses valores de que a cultura precede o mercado. E aí eu discordo veementemente de uma autora que até foi mostrada ali no livro institucional, que é a Inrend, que coloca como se o livre mercado pudesse ser a solução para todos os problemas do mundo. Eu não acredito que se amanhã o líder do Estado Islâmico fala, gente, hoje acabou o imposto, acabou a burocracia, todo mundo vai poder empreender, de repente o Estado Islâmico vai virar os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos são os Estados Unidos justamente por causa da ética protestante, justamente por causa do ascetismo, que se tornou laico ao longo do tempo dos valores de enriquecimento, dos valores de que quanto mais rico você fosse, maior seria o ciclo de que você é predestinado ao céu. E é justamente esses valores, junto, claro, com outros pilares da civilização ocidental, como a filosofia grega, como o direito romano, que fizeram com que a nossa civilização, as democracias liberais ocidentais, fossem as democracias que são, como nós as conhecemos. E eu quero aproveitar um gancho aqui do professor Razo, que levantou sobre a necessidade de a gente pensar mais na realidade, pensar mais nas relações entre os indivíduos. Isso também falta bastante, pegando outro gancho da professora Ana, que ela falava sobre a desconexão das teóricas feministas com a prática delas, com a vida delas. Como o Rousseau, por exemplo, que defendia que, na verdade, todo mundo nascia bom, todo mundo devia ser criado livremente e deu os cinco filhos para o Estado criar. Os conservadores não podem sofrer esse mal aqui no Brasil, os liberais não podem sofrer esse mal aqui no Brasil. E nisso entra o que o Razo falou. Mais do que pensar em civilização ocidental como uma coisa etérea, como um bicho que está ali, que ninguém consegue encostar, a gente tem que pensar a civilização ocidental como as nossas relações pessoais. Como que a gente vive, de fato, e politicamente quais são as consequências do que a gente faz. Exemplo disso, recente, com grande impacto aqui no Brasil, é a dicotomia direita-esquerda. Ao longo do tempo, historicamente, tem professores aqui muito mais qualificados do que eu para me corrigir, mas na esquerda sempre foi mais materialista. O Marx sempre colocou que os meios de produção, que as fábricas, que o monopólio dessas fábricas na mão da burguesia, que pautavam todo o resto, a infraestrutura que pautava a superestrutura. É porque o proletário é oprimido pelo burguês, que ele se deixa oprimir tanto na política, como nas artes, como na cultura. Tanto que Marx previu a Primeira Guerra Mundial e pensou que todos os proletários fossem pegar em armas, tomar o poder, pegar os meios de produção para si e ter a ditadura do proletariado. Mas não foi bem isso que aconteceu. Em oposição a isso, à época, a gente também tinha a direita, que sempre faltou mais a moral, sempre faltou mais os costumes, e nunca deu muita bola para as relações materiais. Ao longo do tempo isso foi se invertendo. Isso foi se invertendo ao nosso prejuízo, ao prejuízo dos liberais, ao prejuízo dos conservadores. Porque enquanto a esquerda aprendeu a largar, a parar de falar de economia, e passou a falar de cultura, e passou a partir da escola de Frankfurt, a partir de Marcuse, a partir de Adorno, a partir de Salalince, a pensar na cultura como aquilo que pauta a política e como aquilo que pauta as relações econômicas, nós, os liberais conservadores, muito espertões, passamos a falar de economia. E nisso a gente ficou em salas fechadas, como essa daqui, falando sobre taxa de juros, sobre suave cambial, sobre o impacto da taxa de juros na inflação, na favela, quando na realidade, se o João e a Dona Maria, os caras comuns ali, eles são preocupados com o que eles vão ter para comer no dia seguinte. Eles são preocupados com o que afeta diretamente a vida deles, e não em debates etéreos. Eles estão pouco se lixando se imposto é roubo, se imposto não é roubo, o imposto é uma realidade. E enquanto isso, a gente estava tendo esses debates etérgicos, se o Estado deve existir, deve existir, qual é a medida que o Estado deve existir, a esquerda estava se preocupando em tomar o poder. E tomar o poder de maneira bastante sutil. Tocando musiquinha legal do Caetano Veloso, como sempre acadêmico, chamando toda essa turminha, toda essa galera para a festa, sendo os legais, transformando o espelhismo, não com a filosofia política, mas com o estilo de vida. Era legal de ser de esquerda, era rebelde ser de esquerda, era você ser contra o autoritarismo, a ditadura, era você ser contra seus pais caretas. Enquanto isso, a direita se preocupava com a economia. E hoje, justamente, nós temos ainda essa emissão de papéis, apesar de certo avanço, tanto de liberais como de conservadores. Porque hoje quem pauta moral, infelizmente, são as esquerdas. Por meio tanto do monopólio que eles têm da imprensa tradicional, como do monopólio que eles têm hoje, infelizmente, dos meios acadêmicos. É inegável você dizer que a própria academia como a grande imprensa tem modos operantes de esquerda, tem o pensamento de esquerda, e espalha esse pensamento. Exemplo muito claro disso. Por exemplo, quando o Eduardo Bolsonaro vai lá e critica a Maria do Rosário, por que ele critica a Maria do Rosário? Porque ele é machista, não porque ele discorda dela. Esse é o pensamento de esquerda. Agora, quando o Lula faz uma piadinha dizendo que militante do PT é de brilho duro, aí ele é guerreiro do povo brasileiro. Ele não é machista. A questão do politicamente correto é justamente pautar moral e pautar os costumes. É uma régua ideológica, é uma arma política utilizada para intimidar todos aqueles que se opõem a determinada ideologia. A revolução deixou de ser o agente revolucionário, deixou de ser o proletário e passou a ser as minorias. Passou a ser o oprimido. Passou a ser o negro, que é oprimido pelo branco. Passou a ser a mulher, que é oprimido pelo homem. Passou a ser o gay, que é oprimido pelo hétero. Passou a existir uma grande conspiração no mundo inteiro que conspira contra todas essas minorias. E esse é o novo agente revolucionário. Por quê? Porque o operário, lá o cara que está lá no chão de fábrica, ele está um pouco se lixando com os ideais de esquerda. Ele quer saber, ele quer fazer o churrasco na outra semana, ele quer comprar um carro novo. E ele está certo em querer isso. E são justamente os pilares da civilização ocidental, a religiosidade hebraica-cristã, a filosofia grego e o direito romano, que fazem com que haja esse espírito de que as pessoas querem viver bem. As pessoas querem ser de classe média. As pessoas querem viver as próprias vidas. E só quem se preocupa com essas questões, que não são mais superestruturais, não são mais da superfície, mas agora são infraestruturais, são meio que de esquerda. E essa elite transmite seus valores através da academia e através da imprensa. Por isso, eu parabenizo a iniciativa do Instituto Conservador e do Instituto Bairro, porque falta um debate sobre isso. Falta um debate sobre quem é conservador. Como foi bem colocado aqui no vídeo de Sonalá, que ser conservador é querer conservar? Não. Conservador é oposto de quê? Acho que começa aí com a primeira pergunta. Do liberal? Não. Do socialista? Não. Do comunista? Não. O conservador é o oposto do revolucionário. Enquanto o revolucionário quer botar fogo na casa e construir uma nova, o conservador quer ir lá, troca a janela, troca o piso. Vai devagar. Porque se você construir uma casa nova ou do zero, você pode cometer os mesmos exemplos estruturais da casa antiga que você botou fogo. E muito, enquanto você constrói uma nova casa, você fica sem tempo de morar. Isso é conservadorismo. É isso que Perdi diz nas reflexões sobre a Revolução na França. É por isso que ele repudia a Revolução Francesa. É justamente por isso que nós temos que repudiar todo e qualquer tipo de revolução. inclusive a gradual e cultural que está em curso hoje, negativamente, como a gente já viu os nossos três professores colocando aqui e o vídeo institucional também colocou. Por isso eu parabenizo a iniciativa, eu parabenizo todos vocês que estão aqui. Só pelo fato de já ter esse público, já ter esse professor no Instituto, já é um sucesso.